O que acabou? Lá no céu tem uma estrela a brilhar E nas matas um caboclo a trabalhar Lá no céu tem uma estrela a brilhar E nas matas um caboclo a trabalhar Vem de Aruanda, vem de Aruanda É sete estrelas, ele veio saravar Vem de Aruanda, vem de Aruanda É sete estrelas, ele veio saravar Tem capacete de pena, tem flecha, tem modoque Sete estrelas a brilhar, para as matas clarear Tem capacete de pena, tem flecha, tem modoque Sete estrelas a brilhar, para as matas clarear Vem de Aruanda, vem de Aruanda É sete estrelas, ele veio saravar Vem de Aruanda, vem de Aruanda É sete estrelas, ele veio saravar